Deixa dizer que és parecida com a minha futura namorada Olá baby, tá tudo bem? Meijo tá liberada, será que esperas alguém? É que tu sorrastas pra mim Talvez estás em coragem de dizer que estás afim Estar a curtir da minha vibe, nem Que coincidência eu te curti também Que tal a gente dar um rolê? Melhor de tudo aqui Eu sou solteiro, na minha vida não tem ninguém Se ficares comigo, garanto que estarás bem Eu sou solteiro, na minha vida não tem ninguém Se ficares comigo, garanto que estarás bem Da vida não é lá Não tem ninguém Eu sou solteiro, na minha vida não tem ninguém Eu sou solteiro, na minha vida não tem ninguém Eyes on me, anti-nares all about us Todo mundo quer dançar com ela Mas ela não dá bola com quem falava I got my eyes on her, she got her eyes on me E anti-nares all about us Estou sozinha, mas vais sair daqui acompanhada Oh yeah Deixa dizer que és parecida com a minha futura namorada Gostas de um bom tarrasso e eu gosto também Somos da mesma vibe, tá-se bem Juro não te vou magoar Vou te apertar devagar Assim Slow down Slow down Yeah, vamos assim Just slow down Slow down Eu sou solteiro, na minha vida não tem ninguém Se ficares comigo, garanto que estarás bem Eu sou solteiro, na minha vida não tem ninguém Se ficares comigo, garanto que estarás bem Eu sou solteiro, na minha vida não tem ninguém Eu sou solteiro, na minha vida não tem ninguém Eu sou solteiro, na minha vida não tem ninguém Não pode ir